Música Diretamente dos livros de Harry Potter para os gramados das faculdades americanas. O quadribol não existe mais só no mundo da ficção. A repórter da BBC, Rajini Vaidyanathan, jogou uma partida com os alunos da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Ela diz que o jogo parece uma combinação de basquete, já que é preciso arremessar a bola, com o rugby. O único ponto que realmente diferencia o esporte é o fato de se ter que correr com uma vassoura. A estudante explica que assim como nos livros, cada time conta com sete jogadores. Três atacantes, um goleiro, duas pessoas que funcionam como defesas e um jogador cujo objetivo é agarrar a bola dourada. Mas no quadribol da vida real, o pomo de ouro não voa, então uma pequena adaptação foi necessária. Este estudante explica que sua função é correr com uma bola dentro de uma meia e tentar não ser agarrado pelos jogadores. A estudante reconhece que o esporte pode parecer um pouco ridículo, mas que é uma ótima diversão. E aí, um, having fun, um, enjoying what we do, um, and enjoying who we are. And that's, um, Quidditch.